Fala pessoal, essa aqui é a Uruçul Nordestina, Melipanes cutelares. Um enxame pode chegar até mil reais. Meu nome é Jansen Brito, sou biólogo e vou te ensinar o manejo correto das abelhas nativas sem ferrão. Através de aulas dinâmicas, você vai conseguir realizar um manejo adequado e obtendo uma renda extra a partir da criação das abelhas nativas. Faça parte da Escola Jansen Brito de Meliponicultura. A turma 3 inicia em agosto. Não perca esta oportunidade. Reserve sua vaga. Fala pessoal do Youtube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as abelhas. A minha astra é como está aqui. Comprometido, hoje inicia a playlist Projeto Caixa Baú. Vou mostrar para vocês a transferência, a divisão que deu origem a esta caixa e alguns dias depois como ela já se encontra. Então vou mostrar o passo a passo deste novo modelo de caixa que eu peguei com o pessoal do sul do país. Muita gente já utiliza este tipo de caixa e agora é hora de testar aqui com as orições nordestinas baseado no último vídeo sobre este modelo de caixa. Então já peço que você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Um abração a todos e com Deus. Simbora para o vídeo. 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 No mesmo dia da divisão pessoal, na colocação da caixa baú aqui, eu forneci pasta quente para as abelhas. Olha aí. Já estão se organizando aí, se alimentando, o ninho está ali, se Deus quiser, essa caixa promete. Dois mil anos depois, alguns dias depois, olha como é que já está o enxame. Olha que show o enxame da caixa baú. Eu estou acompanhando aqui para ver as primeiras células de cria. Elas construíram um pote de alimento, ainda estão construindo. Mas eu estou acompanhando aqui para ver a rainha formada. Mas eu estou acompanhando aqui para ver se eu vejo a rainha formada. Em poucos dias, em poucos dias, em poucos dias, ela vai iniciar a postura. Eu vou fechar aqui que elas estão querendo sair. Então, é isso aí. É a playlist fora do satanás. Projeto caixa baú, episódio 1. Caixa está com o nomezinho aqui, galera. Olá, eu sou o que eu ganhei do pessoal do Meliponário Flor de Laranjeira. Caixinha baú modulada. Está bem populosa e, se Deus quiser, vai ser mais um modelo de caixa aqui de sucesso no meu Meliponário. E, se Deus quiser, em poucos dias, eu vou atualizar para vocês como é que está essa caixa aí. Show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficar monitorando e o passo a passo. Vou mostrando para vocês, nessa playlist aqui, projeto caixa baú. Um abração a todos. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo.